Quem nunca estacionou o seu veículo aqui na cidade de Rolim de Moura e ao chegar nele está lá o panfleto colocado na maçaneta, no guidão ou até mesmo no parabrisa do seu veículo. Essa prática agora na cidade de Rolim de Moura cabe multa para quem está colocando ou até mesmo para o dono do comércio. Por meio do promotor de justiça Marcos Paulo Sampaio Ribeiro da Silva enviou um documento solicitando que seja adotado providências pelo município em fim de coibir a distribuição de materiais publicitários, panfletos de forma irregular no município. Marcelo Franskoviak, diretor de fiscalização, fala das medidas a ser tomadas a partir de agora. Na verdade já existe a previsão na nossa legislação para coibir esse tipo de ação das pessoas que andam distribuindo panfletos. Eles acabam distribuindo panfletos de forma até irresponsável porque é dando prejuízo a várias pessoas. Uma vez que ele coloca o panfleto na porta de um veículo, no parabrisa do veículo ou sai jogando os panfletos pela rua fora, isso está prejudicando o meio ambiente e assim também os proprietários dos veículos que estão manchando e posteriormente ele tem que fazer até uma reforma nos seus veículos. Então, para evitar isso, nós estamos fazendo essa campanha de conscientização, foi motivado por uma denúncia que foi realizada no Ministério Público, mas independente disso nós temos que cumprir o nosso papel, independente da notificação ou do Ministério Público das ações que nós estamos tomando, nós temos que cumprir o nosso papel e fiscalizar os responsáveis. Não sendo possível identificar quem é que está colocando esse panfleto ou distribuindo esse panfleto, nós vamos penalizar a empresa ou a pessoa que está ali no panfleto a propaganda ali. Então, ele poderá sofrer as consequências porque ele é responsável direto porque contratou uma pessoa para fazer a distribuição, né? Então, ele tem que tomar os cuidados necessários ali para que seja distribuído de mão em mão esse panfleto ali para que não cause prejuízo a ninguém.